Tantas conversas a gente tem sobre tantas coisas e à medida que, eu digo assim, não existe um bom cientista sem cultura, sem a sua vida paralela. Nós somos humanos, temos nosso interesse e isso é muito, muito interessante. Quando o Gilson propôs o tema, Rodrigo, não sei se tu pensou assim como eu pensei, o seu sonho. O sonho, esse título é libertador, porque eu não tenho que ficar me preocupando se esse sonho imediatamente é real ou é possível, pensei na hora. Mas à medida que eu comecei a construir o pensamento sobre o que eu ia conversar, pelo menos na minha parte, eu comecei a ver, peraí um pouquinho. Tudo aquilo que a gente acredita, que eu acredito que seja o ideal, em alguma medida, se não totalmente, a gente conseguiu durante um tempo fazer. Então, tipo, eu estava achando que eu podia não me preocupar com se é exequível, se é factível o meu sonho, mas a gente já tive a oportunidade de botar esse sonho a funcionar e tu participaste disso. Então, eu digo assim, nós conseguimos montar um período onde uma pós-graduação de altíssima valorização institucional, com apoio institucional irrestrito aos programas, com foco muito forte no prestígio que a pós-graduação pode trazer para a universidade. Por vezes eu usei o lema, que não é meu, é de um colega, mas acho que o tamanho de uma universidade é o tamanho do seu estricto senso. O quanto se trabalhou no foco na formação, uma formação não só aquela loucura de ter que entregar tantos papers em tal data e qualificar em tal data, que elas mesmo participassem de várias formações em redação e estatística. Claro, era uma época boa, era uma época onde se podia investir muito em capacitação também, acho que praticamente todos os docentes do estricto senso tiveram oportunidade de fazer pós-doc aqui no país ou no exterior. Enfim, foi uma época muito interessante onde conseguiu-se criar um ambiente. E aí talvez, para início de conversa, a minha fala é nesse sentido, o sonho é um ambiente favorável à ciência, um ambiente com menos vaidade, menos competitividade, menos inveja, menos aquela história de por eu estar na pós-graduação eu sou diferente, ou é mais ou é menos valorizado. É a pós-graduação fazendo parte do DNA da universidade, sem entrar em concurso de quem é mais importante. É tendo o seu espaço para trabalhar, a sua valorização, e eu ainda venho de uma instituição, apesar de não ser uma particular estrita, é de direito privado, é uma fundação, e ainda tem toda essa questão também da sustentabilidade, do financiamento, do autofinanciamento da pós-graduação. Então, como ponto de partida que eu deixo para a gente começar a conversar, claro, e eu tenho certeza que tu pensa nisso também, é essa questão do ambiente favorável, né? É muito difícil fazer ciência. E aí tu pode falar em grupo de pesquisa, em linha de pesquisa, em programa de pós-graduação, em instituição e em país, né? Em diversos níveis de ambiente, né? E eu digo, ah, eu já tive a oportunidade de criar esse ambiente. Isso foi muito positivo e ver que é possível, né? Mesmo em situações de momentos complicados, como é que a gente vive no momento. Certamente. Um das facetas aí do meu sonho é exatamente essa, a universidade brasileira ter um clima favorável para se fazer ciência, né? Que eu acho que ainda a gente não tem, né? Especialmente comparando com a minha pequena vivência no exterior, mas eu não fui nem para uma universidade grande, né? Eu fui para um centro de pesquisa dentro da universidade na Inglaterra, né? E a universidade tinha, ela era viva, ela tinha vida, assim, entendeu? Tinha eventos acontecendo o tempo todo, né? Eventos de várias naturezas, né? Artísticos, esportivos, científicos, né? Enfim, isso dá uma atmosfera cultural diferente. Sem contar o aporte cultural das pessoas de vários países ali. Então, você convivia no mesmo dia com alguém do Canadá, com alguém da Tailândia, com alguém da Nova Zelândia, com alguém da Colômbia, né? Então, você trocava experiências, assim, incríveis ali, né? E os assuntos, né, sempre acabavam sendo mais engrandecedores. Então, ali eu senti que ali tem um clima científico, cultural, né? Que nós não vemos aqui de maneira tão patente aqui na Universidade Brasileira, né? Parece que as pessoas entram aqui, fazem o que tem que fazer e vão embora, né? Entram aqui, fazem o que tem que fazer e vão embora. Não tem essas vivências possibilitadas aqui no meio brasileiro. Então, sim, uma das coisas, acho que a gente está em acordo aí é esse clima favorável para construir ciência que falta muito aqui na Universidade Brasileira. Não, eu concordo plenamente contigo e uma das formas que eu pensava e penso é que, bom, a gente pode, a gente deve lutar para mudar, por exemplo, regramentos que a gente não concorda, não acredita, a gente deve lutar. Mas enquanto eles existem, né, nós precisamos respeitá-los. Então, uma das coisas que sempre me passou pela cabeça é que as instituições, os programas, os próprios orientadores, né? Eles têm que ser facilitadores para que a gente consiga atender essa questão legal e não dificultadores, né? Então, eu digo assim, a gente não conseguia passar por cima de algumas questões que são complicadas. Eu, para mim, tenho uma série de restrições a pensar pós-graduação com esse componente de pressa, né? Quando nós temos, às vezes, um projeto muito interessante, mas que tem uma característica mais longa, ele fica totalmente atravessado por uma necessidade de ter um paper publicado, outro submetido, ou dois publicados, ou um aceito. Então, cada programa tem as suas questões, né? E é aquele aluno, muitas vezes, desesperado, que eu tenho que qualificar, que eu tenho que, para qualificar, eu tenho que ter um artigo aceito, mas os dados ainda não sustentam o artigo, né? Está no caminho, está bonito, mas ainda não está pronto. Então, além de tudo, além de todo esse ambiente falho, como tu comentaste, né? Ainda temos esse atravessamento dessa pressa, desses prazos, né? Que é onde a gente vincula a pós-graduação à bolsa, né? Terminou a bolsa, terminou a pós, né? Poderia, em algum momento, terminar a bolsa e não terminar a pós. Temos formas de dar conta desses prazos, mas não é assim que funciona hoje em dia. Então, uma coisa que eu sempre pensava, e também faz parte do sonho, é ajudar nesse momento, né? E se ajudou muito tempo, com muita formação, se ajudou muito tempo com todo tipo de suporte para publicação internacional, né? Com os editais de publicação, todo tipo de suporte, até para pagamento de taxas em revistas que tinham essas taxas e que eram de alta relevância para as áreas dos programas. A ideia é de tentar, já que a própria regra do jogo do país, né? Que a própria regulação que a Capes faz sobre a pós-graduação e as áreas também, impõe uma série de questões como prazos e como exigências, que as instituições, que os programas e que os orientadores sejam facilitadores, né? Eu sempre digo, no salto com vara, a gente é a vara que faz o salto, não aquela que tem que passar lá em cima. Aquela lá que tem que passar lá em cima, quem põe é a Capes, né? Mas eu tenho que ser aquela que faz o cara pular bem alto e passar aquilo sem grande sofrimento, pelo menos, né? Então, é nesse sentido também que me preocupa muito. E, claro, teve várias coisas que atravessam radicalmente a questão da pós-graduação, a nossa situação socioeconômica, sem dúvida nenhuma, né? Aquela questão que o aluno está lá, ele precisa estar de tempo integral, senão é um estricto senso que não é estricto, né? E daí, claro, a questão de financiamento da pós é um momento crítico. Então, após a graduação ideal, obviamente também que ela teria que ter essa possibilidade que as pessoas, durante o seu tempo de pós, se dedicassem a pós. Eu acho que desde que eu fui pós-graduando, eu vi ajustar, reajustar o valor das bolsas umas três ou quatro vezes e muito, né? Ao longo dessas décadas. Então, realmente, é complicado. A bolsa de mestrado de hoje não é o dobro da que eu tive, cara, há tanto tempo atrás. Eu lembro direitinho do valor da minha e é um pouco mais do que a metade do que é hoje. Tu vê, ao longo desses anos todos, o quanto está desvalorizado isso. Então, também não tem condições de fazer aquele estricto real, né? E sem contar que muitos nem bolsa tem, especialmente nas instituições que não são federais. Então, faz parte desse ideal também e faz parte desse ambiente, esse sonho de ambiente de pós-graduação, essa questão do aluno poder tranquilamente se dedicar a isso. O que talvez não seja a realidade que vocês experimentam numa pública, mas nas de direito privado e mesmo que sejam comunitárias, a gente dependia muito dos bons programas. E nós tivemos, durante um bom tempo, um programa bastante eficiente de financiamento da pós-graduação. Tinha o ProZup, que era para todos os particulares em geral, e depois uma melhoria dele ainda para o ProZup, que era para as comunitárias. E aqui, durante a gestão, a gente aproveitou muito. Todas as bolsas que vinham, nós aproveitávamos e dávamos a contrapartida institucional. Então, foi um período onde a cobertura de bolsas dentro do estricto senso superava 86%, 84%, 86%. Então, claro, tu consegue criar um ambiente, tu consegue que todas essas pessoas que estão naquele momento estejam realmente de cabeça naquilo. Então, foi um período bem interessante, que eu não sei até que ponto se refletia o que acontecia nas públicas. Mas que realmente a pessoa, nesse cenário, ainda ter dificuldade de se manter, ainda não conseguir ter tranquilidade financeira, claro que é bastante complicado. Sim. Não, certamente. Nesse sentido também burocrático, que é, na verdade, o ponto que eu tinha mais refletido aqui para falar hoje, eu creio que, para pensar numa pós-graduação diferente e dos sonhos, eu mexeria na burocracia institucional maior, na que rege a pós-graduação mesmo. Sim, enquanto eu disse que a própria instituição tem que tentar facilitar, mas tínhamos que também lutar contra essa burocracia. Seja a instituição privada e comunitária ou seja pública, aqui a gente está à mercê das mesmas regras. E eu acho que um dos grandes problemas da pós-graduação brasileira é justamente essas regras. Bom, filosoficamente falando, todo mundo que entra na pós-graduação deveria entender que ela serve para formar cientistas, para atuar no cenário científico brasileiro. Esse é o mote aí dentro do negócio, o norteador do negócio. Não necessariamente tem que acontecer assim, e não acontece em alguns outros locais, mas a pós-graduação brasileira acaba sendo a locomotiva da produção científica do Brasil. E ela está sujeitada à burocracia imposta pela CAPES. Agora, eu até vou falar uma palavra forte aqui, mas essa burocracia imposta pela CAPES é autoritária, e eu vou explicar por quê. Veja, nós temos uma série de regras. Se essas regras de fato levassem à formação de bons cientistas, as regras estavam boas e adequadas, vamos dizer assim. Mas não é isso que acontece. Quantas pessoas saem da pós-graduação sem a devida independência científica? Lógico que isso é multivariado e tem a parcela de culpa do próprio estudante, do próprio orientador, da instituição, mas também das regras. Então, se as regras fossem facilitadores para produzir cientistas, se elas criassem de fato as condições objetivas para formar cientistas de ponta, tudo bem, a gente estava feito. A gente publicaria com mais frequência na Science, na Nature, provavelmente a gente já teria ganho algum prêmio Nobel, coisas do tipo. Mas aí eu vejo que essa burocracia, ela, na verdade, tenta dar jeitinhos nas coisas para tentar dar visibilidade para a ciência brasileira, sem que, de fato, isso leve a formação adequada de um indivíduo para ele ser cientista. E todo mundo está à mercê dessas regras, por isso que elas são autoritárias. Se a gente pegar o cenário brasileiro, inevitavelmente a gente vai falar, vai concluir, isso é fato, que a USP aqui do Estado de São Paulo, ela é a principal instituição de produção científica do país. Para ela, outro dia ela estava querendo testar um modelo diferente de pós-graduação. Eles estavam tentando fazer isso. E tinham que pedir autorização para a CAPES para fazer isso, porque se eles fossem sujeitados às regras que a CAPES impõe, eles seriam penalizados. Eles teriam a nota atribuída à pós-graduação abaixada, porque não ia atender os critérios que a CAPES quer. Então, veja, se a maior instituição de pesquisa do país precisa pedir a bênção, vamos dizer assim, para o órgão regulador maior, o sistema é autoritário, não tem jeito. Então, primeiro, diminuir a burocracia é essencial. Deixar as coisas mais livres é essencial. A gente não precisa... Pode ser mais versátil esse mundo para poder criar programas com ideias inovadoras. Não dá para ficar esperando tanto tempo para mudar caminhos que a gente está vendo que está errado. E deveria ser mais livre para mudar esses caminhos. Então, o nosso sistema não permite isso. Imagina se isso fosse no mundo corporativo. Você tem uma produção de alguma coisa que está dando prejuízo, você pedir para um órgão regulador estatal maior para mudar, porque está dando prejuízo aqui. A gente ia ficar meio maluco, esperando o tempo todo, a amorosidade toda envolvida para fazer essa alteração. Então, o que eu vejo? Eu participo aqui na universidade, na Unesp, da comissão de avaliação interna das pós-graduações. Eu entrei com a ilusão de que eu poderia promover alguma mudança burocrática, mas isso é a ilusão mesmo. Eu estou lá já há alguns anos e a nossa razão de ser é simplesmente ler os relatórios que vão para a CAPES, devolver para os respectivos coordenadores das pós-graduações, para que o relatório seja aprimorado. Então, o que é uma pós-graduação boa dentro da burocracia brasileira? É justamente aquele que atende os requisitos do relatório ali, que tem um relatório bem escrito, tem um relatório que atende àqueles elementos que a CAPES exige. Não necessariamente a pós-graduação é boa. Ela pode ter uma boa avaliação, mas não necessariamente ela é boa dentro desse quesito filosófico de formação de cientistas. Entendi, muitas vezes essa comissão que participa... É só porque o relatório está bem preenchido. Ficam tentando, justamente, né, Rodrigo? Tentando achar coisas dentro do dia a dia do programa que se encaixem em cada um daqueles quesitos para poder mostrar para a CAPES que você atende àqueles quesitos. Isso realmente eu observei muito tempo também. Isso são, muitas vezes, as atividades fins da formação de um cientista. Então, isso vai gerar distorção. E a gente não vai produzir cientistas. E é o que você falou. É número, número e mais número, né? Se tem que criar uma regra, por exemplo, que é bom um número grande de artigos publicados junto com os discentes, né? É porque alguma coisa está errada? Se tem que ter uma regra para isso. Sendo que o processo científico é justamente você pensar na ideia, viabilizar a ideia, operacionalizar os projetos aí, coletar os dados, analisá-los, aprender a redigir os artigos, né? Inserir isso dentro da comunidade científica internacional, que é publicar, né? Isso seria o caminho, óbvio, de aprendizado de um aluno. Você criar uma regra para incentivar os alunos a participar das pesquisas, é porque o sistema está errado, né? Estou dando só um exemplo aí, né? Deixa eu te dar uma parte, mas tem um erro também conceitual no sistema, que à medida que o programa vai subindo, em vez de ele ganhar liberdade para voar em voos diferentes, ele vai tendo mais coisa para atender. Então subir de conceito é ganhar uma série de itens a mais para ser atendido. E quando eu concordo contigo, então em termos que estão fora, que estão extra ao programa, uma grande sacada seria também uma liberdade maior para os programas, especialmente esses que começam a se destacar, e um órgão dentro da CAPS, uma espécie de observatório, né? que pudesse acompanhar essas iniciativas diferentes e a partir delas, né? Então, o que eu fico pensando quando eu te ver falar? Eu fiquei pensando, pô, a CAPS em si não está observando a ciência, né? Não está levando em conta o que acontece, ela não dá liberdade para a experimentação. Então daqui a pouco o programa cria uma forma diferente de fazer e ele vai ser penalizado em vez de ele ser um bom exemplo, né? Então concordo, concordo contigo, que já seria uma grande melhoria, né? Se isso fosse permitido. Porque realmente acaba sendo autoritário, sem dúvida nenhuma. É, uma das mudanças para eu ver uma pós-graduação no sonho seria isso, né? Desburocratizar o processo. E seguir, óbvio, eu sempre falo isso, né? Seguir a filosofia da ciência, que é... Seriam os melhores balizadores da produção científica mesmo, da qualidade científica e de uma pós-graduação e do material humano formado, né? Então, para mim, seria assim, razoavelmente simples essa história, né? Mas não é. A gente coloca as pedras no nosso próprio caminho e a gente tropeça, né? Não chega no nível desejado. A gente até melhorou a produção científica, né? A gente até aumentou a quantidade de produção científica, mas não o suficiente perto do montante material disponibilizado para isso e em comparação com outros países, né? A gente ainda... A gente está aumentando a taxa de publicação, mas não concomitantemente, né? A de citação, né? Já que o entendimento de que a publicação é o meio para a gente debater temas específicos na comunidade científica, deveria ser também, né? Parte fundamental desse processo de avaliação e de ensino, né? Para quem está dentro da pós-graduação, né? Então, sim, a gente tem que mudar essa mentalidade, mudar os referenciais, né? E eu acho que essas duas coisas, né? A desburocratização, valorizar programas criativos no sentido de formação e tudo isso balizado, né? Norteado pela boa filosofia da ciência, né? Eu acho que ganharíamos todos com isso, né? Então, faz parte do meu sonho isso aí também. E tu concorda comigo, Rodrigo, que eu sei porque eu experimentei isso e depois vi isso ser literalmente cancelado. que isso é um recorte dentro, agora, saindo do nível CAPES, vindo para o nível institucional. Que isso que se vê no nível CAPES, né? Também se vê no nível institucional, é um recorte. Porque, assim, a preocupação das universidades é criar um regimento interno que gere um regulamento para que todos os programas sigam iguais. Sim. Então, assim, nós tivemos um tempo onde a gente deu liberdade e nem todos souberam o que fazer com essa liberdade de montar os seus regimentos. Eu dizia que o regimento geral da universidade, para mim, não pode ter nenhuma página. Tem que ser algo muito simples, né? Com algumas diretrizes que mantenham a identidade dessa instituição. O resto, cada programa tem que saber o que é. Mas, não Deus, não é o que acontece. Hoje, nós temos, novamente, um regimento geral igual para todos, né? Então, tu vê, assim como a visão da CAPES sobre a próxima graduação é muitas vezes autoritária e não dá liberdade para que coisas surjam, se consolidem e sejam exemplos. Dentro das instituições, isso também não acontece. Não. Eu acho que, na verdade, na nossa sociedade é meio assim. Agora, obviamente, é uma evidência anedótica, né? É a minha percepção. Então, não necessariamente ela é verdadeira, mas eu acho que o brasileiro, ele sempre espera alguma instituição de gestão superior, seja numa microesfera ou numa macroesfera, dizer o que ele tem que fazer, né? Então, eu tenho essa impressão. E, sim, aqui é também, né? A gente tem isso, né? Atender a burocracia maior via a criação de uma burocracia regional menor, né? É só o desdobramento das coisas. Eu digo, é o recorte. Sim, a reprodução em microesfera é o que tem na macroesfera, né? Sim, e aí acaba isso, em última análise, sendo transposto para dentro dos regimentos dos próprios programas, onde os docentes também acabam tendo, né? Não tendo condições de um trabalho diferenciado de uma forma diferente. Esse ponto eu acho que a gente concorda. Eu junto tudo isso com o que a gente falou no começo, né? Que eram justamente as coisas que eu tinha pensado, né? A falta do clima para se fazer ciência porque a gente tem pouco cientista mesmo, de fato, aqui. Isso vai impactando todo o resto. A burocracia, ela não surgiu do nada, já que quem está lá na CAPES, por exemplo, são pessoas que passaram pela vivência universitária e da pós-graduação e de fazer ciência. Mas, como acho que faltam esses referenciais, mais corretos sobre a ciência, a gente não tem nem só essa atmosfera necessária para uma produção científica mais importante, vamos dizer assim, mais de alto nível, assim como reflete no que são os gestores de ciência. a gente só está, na maior parte do tempo, reproduzindo essa falta de referenciais ideais em relação ao fazer ciência. Em todos os pontos aí. Desde como a universidade funciona no seu âmbito social até a burocracia instituída. A gente vê a diferença quando um cientista assume qualquer estrutura. É bastante nítida a diferença e, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto também. Outro ponto, que eu queria ver se você concorda comigo, se a gente chega num denominador, é o que você pensa sobre a formação. Eu tenho acompanhado, eu tive a oportunidade de conhecer muitos programas por esse período aí de oito anos na gestão, e me chamou a atenção a quantidade de programas que reproduz o mesmo modelo da graduação, o mesmo modelo de uma série de disciplinas, uma pós-graduação onde mais da metade do período o aluno está enfiado em aula, sala de aula, com pouca liberdade de escolher o seu percurso formativo, porque eu vi programas exigindo 60, 80, 96 créditos como é que a criatura vai conseguir fazer isso e ainda se focar num projeto, se focar numa formação, se focar numa base filosófica, é complicado, uma vez que nem está na maioria dos programas essa base. Então, isso é outra coisa que me incomoda e eu não sei se daí sim se chega numa carga de utopia, era uma pós-graduação praticamente sem disciplinas, uma grande disciplina ou um grupo de disciplinas que todos façam, mas muito mais no sentido de colocar todos juntos a buscar uma formação de ciência, uma formação básica de ciência, de filosofia e que se pudesse realmente formar um cientista independente da área. Eu fico, às vezes, chocado com a quantidade de disciplinas e com esse modelo conteudista e que muitas vezes, poucas vezes, interage com os outros programas da casa. Então, hoje eu tenho uma disciplina que eu tenho o prazer de dar aula em vários programas ao mesmo tempo, a disciplina é aberta para todos e como é rico o processo, é impressionante a diferença dessa disciplina para outras onde a gente fica com os alunos só do programa. Isso que a gente está num programa com uma característica, hoje eu atuo, com uma característica altamente multiprofissional, os dois que eu atuo. E mesmo assim, acaba muitas vezes ficando focado ali sem interagir com outras coisas que, bem ou mal, se relacionam com o problema igual que está sendo estudado. Por exemplo, esse problema de poluição, de contaminação ambiental envolve um monte de áreas e eu fico um pouco preocupado com isso, com a dificuldade que é no campo das instituições de fazer com que os programas trabalhem juntos e dividam disciplinas que realmente tenham importância de formação básica de cientistas. e não de formação de um técnico ultra-especializado. É. Exato. A gente acaba mais formando técnicos ultra-especializados do que cientistas em si. É, esse negócio da disciplina que você falou é importante, porque a gente está num momento de formar cientista, então a gente tem que estimular justamente a auto-instrução, o auto-didatismo. felizmente a pós-graduação que eu me formei ela exigia um pouco de disciplina no mestrado, mas no doutorado não, tanto que no doutorado eu não fiz disciplina nenhuma, justamente porque eu preferi estudar mesmo. não é só um sonho, então, é possível. É possível, é possível, é possível, né, exatamente, né, o conteúdo que o aluno tem que adquirir, a própria proposta do professor o professor Jússio Fopato, né, elencar uma lista de habilidades importantes para o cientista que vai desde a formação artística até, né, um conhecimento básico de arte, né, até passando por estatística e filosofia da ciência, enfim, pode ser um hall de coisas serem contempladas, né, via auto-didatismo, e a orientação não precisa ser de modo que isso seja formalizado em disciplinas, mas é desejado que você tenha tais habilidades, né, então eu gosto da proposta do professor Fopato, né, resumindo ela muito aqui. Sim, sim. Desculpa se eu cometei alguma gafe aí pro Fopato. Às vezes, eu não sei como é que tu te sente, mas eu me sinto sem espaço, às vezes, no sentido de que, bom, tem que atender primeiro de tudo uma série de determinações que vem do órgão máximo, vem da regulação, da CAPES. Depois, passado esse, vencido esse nível, né, porque é impressionante, às vezes esses níveis ser algo, alcançar é algo que a gente precisa vencer. Vencido esses níveis, daí nós temos que vencer uma série de determinações que vem da própria instituição. Passado isso, tem que vencer uma série de determinações que vem do próprio programa e uma exigência absurda de participação em disciplinas. Bom, o que sobrou pra real orientação? Pois é. E ainda tem prazo, ainda tem que qualificar até os quinto semestre, tem que ter com dois artigos, no caso, dois artigos publicados, um exemplo que eu mais vejo aí, ou pelo menos um publicado e um em publicação, eu digo, olha, aí já foi 90% do tempo da interação orientadora, orientada, então é quase que uma linha de montagem com pouco espaço pra isso. E aí vem o último nível, que eu digo assim, o que, como tu propiciar uma boa formação pra aluno no teu ambiente, no teu laboratório, eu vi que tu tá no teu laboratório, como criar esse ambiente? Como criar esse ambiente? É, eu suspeito que com essa exigência de ter os artigos submetidos aí, a gente tava conversando exatamente isso na quinta-feira na defesa do nosso colega Denis Rosenberg, seu amigo gremista aí, vocês ficam se degladiando do Grêmio do Inter aí, e é uma exigência absurda, pra você defender ali, você tem que ter dois artigos publicados em revistas de alto nível ali, eu acho que acaba, pra atender isso, quem acaba escrevendo o artigo é o orientador, né? Muitas vezes. Porque, senão o aluno não vai defender aí, aonde fica o aprendizado da redação científica, de entender todo o processo aí, né? Desde a elaboração da ideia, da coleta das informações, da redação, né? Fica prejudicado. Eu respondo muito essa pergunta, é você que escreve seus artigos ou é os seus alunos? Pois é. A gente consegue desenvolver um sistema, né? E daí eu agradeço o Gilson também, né? O método lógico me ajuda muito, a gente consegue ir construindo junto, passo a passo, sessão a sessão, os artigos, e fazendo o que que apenas eu faça uma, como é que é, a fase final do polimento, né? E não a construção de todo o artigo. Mas a gente sabe que tem muito ainda, mas se tu juntar isso, Rodrigo, a tudo isso que a gente falou, traz agora para a realidade da instituição que não é pública e bota um aluno que precisa ainda trabalhar, porque ele tem que pagar uma pós-graduação, porque hoje não tem bolsa, as instituições também não estão conseguindo dar bolsas próprias. E os que têm bolsa, pelo amor de Deus, ele veio de outra cidade, está morando na cidade onde está a pós-graduação e ele vai ter que morar, comer, estudar e com R$ 1.500, se for uma bolsa de mestrado ou R$ 2.200, se for uma doutorada. Então é complicado, é muito complicado e eu acho que sobra pouco espaço. Eu digo assim, eu acho que a pós-graduação está sufocada do jeito que está hoje. Sim, completamente. É burocracia demais, remuneração de menos, são essas exigências absurdas que acabam incentivando apenas um produtivismo de artigos aí, e não necessariamente isso vai resultar em artigos melhores. Mata muitas vezes ideias. Ali no ninho, é o exemplo que eu usei na quinta-feira na defesa do menino lá. Eu falei, bom, então quer dizer que a gente não pode fazer doutorado com uma ideia que testa uma coisa sazonal, que o teste vai durar três anos, e aí no último ano o indivíduo vai escrever e vai escrever um artigo só e ele ser bom e ser a tese, não pode, você entendeu? Então você vai matando no ninho ali, vai incentivar as pessoas ao salame science, quebrar os artigos. E não vai ser um pata negra, não adianta falar. É, que deu. Não vai ser um salame e pata negra. Ah, vai ser aquele lado. Enfim, não vai, não necessariamente vai ser uma coisa uma coisa boa, né? Então, assim, e tudo isso para, para quê? Para incentivar o mesmo, o mesmo caminho de número, muito número, muito número, não necessariamente boa qualidade. Um ambiente de sofrimento, né? É, e sofrimento, lógico, né? Se fosse, né, um fomentador de qualidade isso, nós, paralelamente ao aumento da produção científica, teríamos um aumento de excitações aí no, porque o nosso conhecimento produzido, né, geraria, né, importantes explicações das lacunas, né, que seriam aí, né, degraus para novas ideias, né? Mas não é isso que a gente vê bem acontecendo aí, né? É, então, realmente. Então, é, veja quantas coisas estruturais a gente tem que mudar, né, para ter esse contexto objetivo, para a posição ser um local de aprendizado adequado na formação de cientista, né? O indivíduo ter tempo para fazer por uma remuneração mais adequada, coisa do tipo, né? Porque é um indivíduo em formação, né? E, enfim, aí, no final das contas, ainda conseguir atuar nessa, nessa esfera de gestão, né, após formado, né? Porque ele vai ter essa, eles vão ter essa responsabilidade um dia, né? E a ideia seria não continuar o sistema, mas criticá-lo e aprimorá-lo. Aprimorá-lo com mais liberdade, né? Menos sufocamento, que é o que a aposta tem. E ela fica sujeita, talvez como um último ponto, e eu sei que é polêmico, fica sujeita a um canto da sereia, que é o canto da sereia da pesquisa com empresa, da pesquisa alinhada à necessidade do mercado, que pode ser interessante, eu acho bonito uma empresa via, apoiar uma universidade, apoiar um mestrado, doutorado de um colaborador seu em busca da solução de um problema, mas não é só isso, né? Isso pode nos prender no imediatismo, pode nos prender naquela questão de que aquilo que não puder ser produzido amanhã não vale, não é ciência, né? É, outra morra. Aconteceu muito, e eu posso dizer de cadeira, eu vivi a época do auge ali da criação dos parques tecnológicos, né? Na minha gestão mesmo, nós inauguramos o nosso parque tecnológico na UPF, mas hoje eu me preocupo bastante com isso, porque o aluno precisa da empresa que é o seu empregador, senão ele não faz pós, o professor não tem recurso, e acaba muitas vezes, eu falo assim, gente, vocês estão fazendo prestação de serviço baseado no método científico, isso aí não é ciência, isso aí não vai sustentar a pós-graduação, nem tão pouco conhecimento desse país, então tem muita coisa que a gente acaba se preocupando e vendo, né? Então, dentro do meu sonho, claro que eu quero as empresas envolvidas, mas não vendo apenas como algo, assim, ou você me dá a solução, ou a minha interação com a universidade não foi boa. E pesquisa nem sempre traz, né? E eu acho que toda essa base aí que foi, que trouxe o famigerado resultados esperados, né? As pessoas querem que tu faça um projeto, já digam o que vai dar, né? É, é verdade. Pra mim, só existe um resultado esperado, meus alunos sempre botam o mesmo, aumentar o nível de conhecimento sobre determinado problema lá. Não tem, é, porque é uma coisa fora do, fora do, da compreensão de ciência, né? Tu querer dizer o que vai dar um projeto. Eu acho que, fazendo um resumo do que a gente conversou, eu imagino que o nosso tempo já deva estar se esgotando, chegamos na conclusão que em todas as instâncias nós precisávamos um pouco mais de, um pouco mais de liberdade, né? Pra que iniciativas que pudessem melhorar o ambiente da pós-graduação fossem observadas e usadas de exemplo, né? E não perseguidas. Hoje, é uma iniciativa que saia do, 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 como é que é, do tico-tico da regra, vai infringir, no final das contas, em penalização, e um programa cair de sete pra seis, de seis pra cinco, de cinco pra quatro, né? E isso ninguém quer. Então, realmente, acho que nós chegamos nesse, nesse, nessa conclusão sobre isso. Eu não sei qual é o formato que nós vamos fazer, mas fazendo um fechamento da minha parte, Rodrigo, é isso, é uma pós-graduação mais livre, né? E que sobe mais tempo pra o que ela deveria ser. Porque a, por meio de uma relação saudável entre orientado e orientador, um crescimento, uma formação científica melhor, e que a gente pudesse dizer, os mestres que nós formamos são mestres, e especialmente os doutores que nós formamos são doutores com autonomia científica, com capacidade de aprender, né? E com total condições de seguir a sua carreira de forma independente. É isso aí. Bom, só, só fazendo uma ligação, assim como da sua fala sobre as empresas lá, assim como exigir, tem que ter dois artigos publicados de determinado qualice pra defender, exigir, você tem que fazer parceria com a empresa, é que continua a mesma coisa, criando amarras burocráticas que podem matar ideias boas no ninho, né? Mas, né, encerrando também, finalizando, eu acho que a gente poderia discutir os elementos de que comporia essa pós-graduação, mas aí precisaria de muito mais tempo, né? Sei lá, se o mestrado tem que ter mais tempo doutorado, porque em questão de formação, enfim, aí seriam outros 1.500, né? Discutir os detalhes, né? Mas, eu acho que é isso aí mesmo, né? Um sistema desburocratizado, mais livre, mais criativo, e que, né, que a pós-graduação de fato, ela prime para uma formação intelectual sólida de um cientista e não, né, a formação mera aí de técnicos habilitados para fazer pesquisas e ser tocadores de projetos, né? Então, ser cientista não é, não pode ser assim, eu sou um bom cientista, por quê? Porque eu atendo as burocracias da CAPES, não, ser um bom cientista porque você coloca ideias novas e boas para o mundo e para a comunidade científica. Essa era a minha fala também. É isso aí, acho que é bastante interessante. Agora, vamos ver o que o nosso querido amigo e mestre Gilson completa também de como melhorar a nossa ciência, né? Fico muito satisfeito de ter feito essa conversa contigo, acho que vale muito a pena a gente discutir isso sempre, né? E tentar, e aí eu posso dizer e deixar isso com quem está nos assistindo, né? Que é possível, né? Que existem experiências, só que experiências hoje são todas elas feitas com muito receio de qualquer experiência de que aquilo implique numa descaracterização, numa desvalorização de um determinado programa de pós-graduação. Então, realmente é... Mas, vamos lá, vamos em frente, eu continuo acreditando que é o caminho e também hoje nós temos muita gente boa entrando na pós-graduação e a gente não pode deixar que essas pessoas saiam sem formação no período que tiveram para isso, né? Que a gente realmente torne aquele lugar prazeroso e que as pessoas digo, no final de tudo olhem pra trás e falam, valeu a pena, né? Valeu a pena ter formado, valeu a pena, me sinto mais apto hoje e não considerem que aquele momento da defesa é bom, me vi livre disso, né? É isso que eu vejo às vezes, digo, acabou, pronto, acabou, não, não acabou nunca, né? Você vai continuar em formação sempre e usufruindo de um bom ambiente que você ajudou a formar. É isso aí. Foi bom conversar com você também, né? Bom vê-lo sempre aí, e ver que você está tudo bem com você aí e vamos continuar esse papo. Eu espero que você fique muito feliz amanhã porque o Grêmio perdeu, porque se o Grêmio perdeu significa que o Corinthians ganhou, né? Valeu aí. E é hoje, não é? Amanhã. É, hoje é hoje, é verdade, olha. Como eu estou na universidade agora, eu estou com cabeça de sexta-feira ainda. Obrigado. Obrigado. Eu estou na universidade, 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 Obrigado.